Boa tarde gente que me acompanha no meu canal Estou aqui Pra mostrar pra vocês A minha querida cidade de Lapão Minha terra natal Cidade muito bonita Aqui próximo de Irecê Praça aqui muito legal, aqui no centro de Lapão Muito legal aqui A cidade de Lapão Sou de um povoado aqui, município de Lapão Cidade 10 quilômetros Distante de Irecê Aproveitei esse domingão E vim aqui dar uma passeada E mostrar pra vocês Que não conhecem essa cidade linda Chamada Lapão Aqui Na Bahia Cidade próxima a Irecê Cidade muito legal Hoje administrada por O prefeito Márcio Luiz Cias Prefeito lá da minha cidade Ele é de Aguada Nova Do meu povoado de Aguada Nova O Márcio Gente boa Na eleição passada Era Ricardo Rodrigues Um excelente prefeito Que comandou a cidade de Lapão Por oito anos Dois mandatos de oito anos Que é a Grande Lapão Cidade show Ó gente Devido a essa pandemia Cidade tudo vazia Todo mundo dentro de suas casas Pra evitar Se contaminar com esse terrível vírus Aqui Peço a todos vocês Que se inscrevam no meu canal Dê o like E ative o sininho de notificação Sempre estou postando vídeo aqui Da minha Da minha família Da minha cidade aqui De Irecê e Lapão Pode comentar à vontade Tá ok? Estou hoje aqui na cidade Próxima a Irecê A minha cidade de Lapão Pois é gente Tenha todos vocês Um excelente final de tarde E fiquem todos com Deus